Para continuar o nosso programa, estou recebendo ele, Giovanni Venturini. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem, pessoal. E aí, quem é o Giovanni? Fala para o pessoal de casa. Giovanni é um cara aí que trabalha como ator, é poeta e está buscando o seu lugar ao mundo aí. Esse é o Giovanni. E tem mais alguma coisa a acrescentar? O Giovanni é chato, o Giovanni é nervoso, é alegre, é feliz. A Giovanni é como todo mundo, cada dia está de um jeito, tem as fases boas, as fases ruins, às vezes está triste, às vezes feliz. Mas o importante é sempre ir em busca do que ama fazer, sendo feliz, fazendo o que gosta. Acho que isso é o mais importante. Ô, Giovanni, você está com quantos anos? Estou com 25. 25 anos. Você é de 1991. Correto. Exatamente. Eu sou de 90, então sei. Você nasceu em Osasco mesmo? Não, eu nasci em São Paulo, mas eu morei minha vida toda praticamente aqui em Osasco. Em Osasco. É, até os 22, acho que eu morei aqui. Lá no Metalúrgico? Morei no Metalúrgico a vida toda. A vida toda. E aí, como você começou sua carreira? Imagino que aqui em Osasco não era fácil, assim, né, começar a carreira. Não, nem um pouco. É, não é fácil no Brasil, na verdade. No Brasil, né? Mas, e no meu caso tem um agravante ainda maior, além de ser, o fato de ser ator já é difícil, né? A sociedade já impõe isso como uma coisa difícil, no Brasil é uma coisa difícil. E o fato de eu ter nanismo era mais restrito ainda, porque os personagens que eram oferecidos eram sempre os mesmos, aqueles personagens batidos, com humor escrachado, e era o que eu não queria. Eu sempre ia contra esse caminho. Você sempre sonhou em ser ator? Sim, desde criança, assim, eu adorava atuar na escola, fazer aquelas aulas diferentes, que tinham que encenar alguma coisa ou apresentar alguma coisa lá na frente, eu sempre estava envolvido. Mas aí eu busquei levar meio que em paralelo, levar como um hobby. Então, durante um bom tempo eu trabalhei em empresa, eu sou formado em turismo, e levava o teatro meio que em paralelo. Aí, em 2012, que eu tomei ele... A decisão de trabalhar só com isso? Isso, foi que eu abandonei tudo, me joguei no mundo da arte. Aí você fez curso, alguma coisa? Eu fiz bastante curso, mas são cursos... Eu não fiz faculdade de teatro ou de artes cênicas. Eu fiz vários cursos, mas cursos livres, assim. Ô, Giovanni, você acha que o pessoal do Rio, do Rio de Janeiro, é mais fácil trabalhar como ator, atriz, do que aqui em São Paulo? Eu falo pelo fato de ter a Rede Globo lá e ter várias oficinas, enfim. Sim, não, não é, pelo contrário. É muito mais difícil lá no Rio de Janeiro. Sério? Tenho vários atores, amigos, que estão vindo do Rio para São Paulo. O mercado de São Paulo é muito mais aberto, porque a Rede Globo é uma parte que você pode trabalhar. O ramo da TV é uma perna apenas. Então, teatro... Tem muito mais teatro aqui em São Paulo, muito mais... O problema é que está aumentando a oferta também. Tem muita demanda, mas a oferta está começando a aumentar muito. Mas tem muito teatro, tem muita produtora de cinema aqui em São Paulo. Então, o mercado cinematográfico em São Paulo é muito forte. Publicidade gira muito aqui no eixo São Paulo. Então, na verdade, dizem... Eu nunca trabalhei no Rio, mas dizem que o mercado lá está bem ruim, está bem complicado. E todo ator ou atriz, ele sonha em estrelar numa novela? Ou fazer teatro já agrada? Não, eu acho que a maioria dos atores, na verdade, se conseguisse, ia viver só de teatro. Só de teatro? Com certeza. O problema é que não dá dinheiro. O problema é que no Brasil a gente não tem essa cultura de frequentar teatro. É caro, é uma coisa cara para levar a família. Infelizmente, né? E aí, a saída que nós temos aí para a TV. Porque a TV, ela tem uma mídia, uma exposição muito maior. E possibilita você fazer os trabalhos que você quer. Só que é mais cansativo trabalhar em TV, imagino eu. É, é um pouco mais cansativo. Você tem que estar disponível para a emissora o tempo todo. E tem dia que você grava 20 cenas, tem dia que você grava uma cena. É meio que incerto, assim. Cada semana é um cronograma diferente. Recentemente você fez muito sucesso na novela Cúmplices de um resgate no SBT, né? Antes de você comentar, a gente separou um trechinho aí. Vamos dar uma olhadinha? Esse é para você. O que é isso? Um presentinho que eu fiz para você. Vamos, abre, veja. O senhor está me dando um dos seus sapatos. Ah, não é qualquer um. É um sapato especial que eu fiz para você. Vamos, experimenta. Nossa, então me sentiram muito mais alto. Fiz pensando nisso, gostou? É o melhor presente que eu já ganhei na vida. Que bonico. Eu fico muito feliz, hein? Como foi a participação nessa novela? Cara, foi muito bom. Deu até saudade de revendo aí. Saudade de ir lá para o SBT, de rever o pessoal. Foi muito bom. A minha participação na novela, ela surgiu... Eu fiz Chiquititas, uma pequena participação em Chiquititas. Eu fazia um advogado. E era mais ou menos uns oito episódios, assim. Uma participação curta. E a partir dali, me viram e a Dona Iris escreveu um personagem especialmente para mim. Porque é a versão mexicana essa novela, né? É, ela é uma adaptação da versão mexicana. Ah, tá. Eles compraram os direitos e é uma adaptação. Da Televisa, né? Exatamente. E na original, o meu personagem não existia. Não existia? Não existia. Então ele foi criado especialmente para mim. Sim, foi. Para mim isso é uma honra muito grande. Ela adorou o meu trabalho, criou um personagem para mim. E foi um personagem que deu muita repercussão positiva. Sim, sim. Teve bastante discussão sobre acessibilidade, sobre a inclusão. Por as crianças, né? E as crianças é um amor. As crianças te amam. Agora você falou nas Chiquititas. A gente também tem esse trechinho da sua participação na novela Chiquititas. Vamos lá? Doutor Dourado, pelo visto nossos encontros estão cada vez mais frequentes. Doutor Pequenote, pode ir se acostumando porque eu ainda vou te dar bastante trabalho. Tomás Ferraz. Roberto Leal. Você fez uma pequena participação ali, né? Isso. Mas como foi que você chegou até o SBT? Você fez teste? Como foi? Foi, fiz teste. Foi um dia bem atípico. O dia do teste foi uma complicação. Meu carro quebrou quase que eu não chego no teste. Deu tudo errado? Deu tudo errado. Mas no fim, deu tudo certo, né? E como você sabia que eles estavam precisando de um personagem do seu tipo? Com o meu perfil, né? É, então, geralmente tem grupos, seja no Facebook, seja agências, que eles fornecem o perfil específico que estão precisando. Sim. Então eu descobri que estavam precisando de um perfil com nanismo, aí conversei com uma amiga minha que era da agência, a Kika de Castro, e ela entrou em contato para me indicar para fazer o teste. Antes disso você já fazia teatro? Já, desde os 15 anos. Essa foi a sua primeira novela? Foi, foi. As Ticketitas como participação? Foi minha primeira novela. E aí o personagem fixo foi a Cúmplices, né? Foi Cúmplices, é. E tem algum projeto aí para frente, novela ou filme? Tem, sim. Na TV, por enquanto, estou parado, mas acabei de estrelar uma peça. A gente terminou a temporada faz pouquíssimo tempo, faz um mês que terminamos a temporada. Então estamos na busca de patrocínio para voltar com a peça. A peça chama Branca de Neve Zangado. E agora eu estou gravando uma websérie chamada Quatro Projeções no YouTube. E vou começar a rodar agora um longa também chamado Três Reis no cinema em breve. Acho que ano que vem deve sair no cinema. Ok. E faz quanto tempo você terminou a novela das gravações? Eu terminei em agosto do ano passado, mas ela ficou no ar até dezembro. Tá, e aí você é amigo de todo mundo ainda, tem contato com o pessoal? Sim, a gente mantém contato, sim. Alguns ficam mais próximos, né? Outros, muitos atores voltaram para o Rio, então a gente perde um pouco do contato, mas a amizade foi muito grande criada nesse elenco. Ok. Você estava falando em teatro, nós temos também um trechinho aí da sua peça. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Chefe, tá tranquilo, eu já tô acostumado, mas agora tá sabendo, o meu nome é Zangado. Caramba. Você canta ali também, né? É, ali eu canto um rap, o rap do Zangado. Como que é essa peça? É baseado na Branca de Neve mesmo? É baseado no conto original e como eu estava te dizendo, eu sempre neguei os personagens padrões que são oferecidos, entre eles os sete anões da Branca de Neve. São sempre esses os convites. Mas quando eu recebi esse roteiro, eu falei, é isso que eu quero falar. Porque é uma adaptação do conto original, mas é uma adaptação que aborda temas como a inclusão, como as diferenças, o amor verdadeiro. Então, na peça só tem o Zangado, não tem os sete anões. Ah, não tem os seis, o restante. O restante, é, os outros seis não tem. E aí você entende por que o Zangado é desse jeito, porque ele não é só Zangado, tem um motivo para ele ser Zangado. O final é bem surpreendente. A Branca de Neve não é aquela princesinha em busca do príncipe. Que todo mundo acha. Ela é bem adolescentezinha, ela é rebelde. É uma adaptação muito bonita e que tocou muitas pessoas. Tivemos muitas instituições que foram assistir. Foi bem importante passar essa mensagem. É isso aí. Eu estou vendo aqui que você trouxe um livro, é, Anão Ser. É. É, Anão de Anão mesmo. Então, eu fiz justamente essa brincadeira e deixei o título confuso para cada um ler da forma que preferir. Pode ser Anão Ser, Anão Ser, você ler da forma como preferir. É um trocadilho aí. E aqui você conta o que, Giovanni? São poesias, poesias que... Ah, são poesias? Isso. São poesias que eu escrevo também desde os 15, 16 anos. E aí eu resolvi reunir, algumas delas são antigas, outras são mais recentes. Eu resolvi fazer um compilado aí dos meus escritos e pôr no mundo. Está à venda... Está à venda pelo e-mail loja arroba giovanniventurini.com.br Só mandar um e-mail que você recebe todas as informações como adquirir. Agora, Giovanni, eu não conheço nenhum outro ator, que seja Anão, que faça um trabalho sério assim na TV ou no teatro. Existe? Aqui no Brasil, você disse? Sim. No Brasil tem poucos. São poucos. Eu conheço só o Giovanni, só. Porque, como você falou, chama e aí você vai fazer um quadro de humor, alguma coisa escrachada. Eu nunca vi. Inclusive, o SBT está de parabéns, né, por a Iris ter aberto aí essa porta. Sim, ela abriu uma porta muito boa e um passo muito grande. E que, inclusive, agora, nós ficamos sabendo há pouco tempo, a próxima novela das nove, do Valsir Carrasco, vai abordar o tema sobre nanismo. Ah, é? E tem a minha amiga Juliana Caldas, que vai estrelar. Ela é uma atriz com nanismo, uma atriz séria, que faz muitos trabalhos. Ela é a mesma que fez o Cúmplices? Não. Aquela é a Priscila Menutti também, que é uma atriz já de muito tempo, ela tem bastante trabalho. Tem meu parceiro Fernando Vig, que a gente já trabalhou junto no teatro. Tem alguns, são poucos ainda, porque, na verdade, a gente tem que se impor contra o mercado. E, às vezes, muitos pequenos acabam aceitando esse tipo de trabalho e o mercado continua oferecendo somente esse tipo de trabalho. Nós precisamos ter uma postura mais dura para enxergar a gente como ator, né? Giovanni, a intenção não era essa, a intenção era falar do teu trabalho aqui. Mas eu vou fazer uma pergunta que até está fora aqui das perguntas que me colocaram. Você aceita você mesmo como você é? Sim, hoje em dia sim, sem dúvida alguma. Já teve algum problema? Até para o pessoal de casa aqui, né? Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que todo mundo passa por uma fase de aceitação, seja das menores ou das maiores, mas acredito que a adolescência é uma fase mais complicada. Pior, né? É, a adolescência já é complicada por si só. E você ser diferente dos padrões que são impostos aí pela sociedade acaba tornando ainda mais difícil. Então, acredito que a minha fase da adolescência tenha sido um pouco mais complicada, mas o que me ajudou muito a me aceitar do jeito que eu sou foi o teatro e principalmente o palhaço. Eu comecei trabalhando como palhaço. E o palhaço é uma figura que ri de si mesmo, ri dos seus defeitos, ri dos seus erros. E você ri de você mesmo? Sim, sem dúvida. Eu acho que o importante é você saber rir de você mesmo, mas com respeito. A gente estava falando de humor. Às vezes são colocados quadros de humor muito ofensivos. E não é bacana porque você continua educando uma sociedade de uma forma errada, né? Mas o humor, eu não sou contra o humor, eu adoro fazer humor. O humor bem feito, o humor que você saiba rir de você com todo o respeito, ou rir do outro com respeito também. Na novela tinha várias cenas de humor que respeitavam a minha condição física, tinha algumas piadinhas de tamanho, mas tudo de uma forma muito sutil, muito, até mesmo carinhosa. Sim, sim. Tá bom, então. Giovanni, você quer deixar algum contato, algum telefone ou redes sociais para o pessoal de casa? Pode ser, claro. Então vamos lá. No Instagram é arroba Gio Venturini, G-I-O Venturini. Tá passando aqui embaixo, bonitinho. No Facebook, Giovanni Venturini Oficial é a minha página. Curte lá que você vai ficar de olho em todos os novos trabalhos que vão surgir. E o e-mail de contato é contato arroba giovanniventurini.com.br. É isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o Brasil By Night.